Música O ministro Ives Gandra Martins Filho lança o livro Ética e Ficção, de Aristóteles a Tolkien. Ele já é autor consagrado na literatura geral e jurídica. Desta vez, apresenta a visão e a resposta da ética clássica aos problemas morais de nosso tempo. Em geral, nós pensamos em ética, em deveres, obrigações, o que eu não posso fazer. E a ideia do livro é voltar à visão da ética clássica de Aristóteles, aproveitando a visão literária, das virtudes. Ou seja, aquilo que eu posso atingir de excelência como pessoa, a excelência moral. O lançamento contou com a presença de ministros, juízes, advogados e amigos do ministro Ives Gandra. Grande contribuição. Eu até disse, agora brincando para ele, quando eu recebi aqui o autógrafo, que eu vou escrever um livro falando de Tolkien a Ives. Grande filósofo também, o Ives. Eu digo sempre que o lançamento de um livro, ele traz dois momentos muito felizes. Um, para aquele que o elaborou, resultado do seu intelecto, do seu trabalho, da sua dedicação. É uma criança que vem ao mundo com aquela grande expectativa. O trabalho do ministro Ives, sem dúvida alguma, vai levar todos nós a uma reflexão muito importante, no momento em que a ética, em todo o segmento da sociedade, vem sendo questionado. Seja a ética individual, seja a ética coletiva, que diz respeito aos administradores, essa última, aos administradores em geral, é importante. E os ensinamentos aristotélicos têm uma pertinência muito importante, exatamente nessa formação ética de nosso administrador, enfim, de todos nós que temos uma vida em sociedade. O livro é ilustrado com belas pinturas que retratam a ética na ficção, em momentos notáveis dos grandes personagens das histórias da literatura contemporânea. O ministro Ives está de parabéns. Ele que, além de jurista, de magistrado, é um produtor literário, mas não só de obras do direito, como também de obras de interesse da sociedade. E nos brindou com esta nova publicação, que eu tenho certeza, deve ser muito interessante, vou ler com atenção. Para todos nós é muito importante, também diversificar a leitura. E aqui vem uma pesquisa que nos livra de olhar quase uma instante inteira. Então, eu quero, devo cumprimentar o ministro Ives pela paciência, pelo cuidado com que ele tem nessa pesquisa, que ele teve nessa pesquisa, e agradecer a ele por trazer mais esse título dessa vez, ele que já escreveu também sobre o Senhor dos Anéis. Em se tratando de uma obra do ministro Ives Ganda, certamente cria uma expectativa muito positiva, não só de sucesso editorial, mas sobretudo de prazer intelectual. É um estudioso, não apenas do direito, do direito do trabalho, da filosofia do direito, da filosofia, enfim. E eu tenho certeza que a leitura desse livro, para mim e para todas as pessoas que o conhecem, vai ser, vai causar, vai gerar um deleite muito grande, muito bom. Nós vivemos um momento que toda a sociedade precisa refletir sobre a ética, discutir a ética, refletir sobre os princípios morais. São nesses momentos de transformação, e estamos vivendo um momento de transformação no mundo, principalmente na era da comunicação, que é importante que se reflita, que se discuta sobre a ética, sobre os princípios morais. E é exatamente o que se propõe esse livro. Não só pela temática, mas também pela autoria, o livro deve ser lido.